Olá pessoal, meu nome é Lilian Chaves Coelho, sou chefe nutricionista e hoje nós vamos ensinar mais uma receita da série Receitas da Roça para vocês e o que eu vou ensinar hoje, gente? Como fazer um queijo de trança que as pessoas são loucas para aprender e muita gente não sabe para mim é o queijo mais delicioso que tem, é o queijo de trança ele exige algumas técnicas e é o que a gente vai ensinar aqui hoje para vocês passo a passo, tá? Então com queijo, gente, com essa receita do queijo de trança, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer as cabacinhas, que depois eu vou mostrar como faz a gente pode fazer os nozinhos e é com essa massa que a gente faz o queijo mussarela aí é só colocar numa forminha retangular, a gente consegue também o queijo mussarela Então vamos lá, para a gente fazer, gente, o queijo de trança, o que a gente precisa? Leite, então nós vamos usar 10 litros de leite, vem aqui para vocês verem, olha 10 litros de leite, olha que beleza, tá? Da temperatura ambiente, tá gente? Do jeito que tirou o leite, ele não foi para a geladeira, nada, ele está na temperatura ambiente, tá? Vamos usar, gente, o soro, que soro é esse? Não tem jeito, pessoal, de fazer queijo de trança se a gente não tiver o soro do queijo anterior Ah, Lilia, não tem o soro, então não tem jeito de fazer o queijo de trança Então onde que nós vamos pegar esse soro do queijo frescal que vocês fizeram há uma semana atrás, há 10 dias atrás? Então vamos lá, para 10 litros de leite, nós vamos usar 2 litros de soro, tá? Então para fazer o queijo a gente precisa de coagulante, precisamos do soro e precisamos do leite Só isso a princípio, tá? Então o que nós vamos fazer? Gente, vocês vão comprar um coagulante líquido, tá? Eu sou de Goiás, então aqui na nossa região, acho lá, lá Mas pode ser qualquer coagulante líquido que vocês tiverem na região de vocês, tá? Então o que esse coagulante vai fazer? Vai coalhar nosso leite, tá? Então a função dele é essa E a função do soro, gente, é dar mais acidez à preparação ao leite Para a gente conseguir a liga do queijo de trança, tá? Então por isso que é imprescindível, não pode ficar sem E esse aqui é o responsável para a gente coalhar o leite Então o que nós vamos usar desse aqui? Vamos usar meia tampinha Por quê? Se eu colocar muito coagulante líquido, gente O que vai acontecer? A massa fica dura Então não pode colocar muito coagulante Para a massa ficar aquela massa molhadinha, gostosa, né? Não ficar aquela coisa dura demais Então vamos lá Primeira coisa que a gente vai fazer É colocar o nosso coagulante Então a gente vai colocar Vem aqui para vocês verem bem de pertinho Ó, lembrado, gente, que são 10 litros de leite Aí o que a gente vai fazer? Tem que misturar primeiro Então vamos, olha aqui, bem de pertinho aqui, ó Olha que beleza Mistura bem, ó Fica bem misturado E aí agora a gente vem com o nosso soro Gente, então aqui, ó Eu vou medir para vocês essa peça minha aqui, ó Ela tem um litro Então lembrando que para cada cinco litros de leite Um litro de soro Então nós vamos usar nessa preparação Dois litros, tá? Então a gente coloca E vai mexendo Olha que beleza, gente Mexendo E agora eu vou medir Mais um litro Para a gente colocar Olha aqui Gente, o que é o soro? Vem aqui bem de pertinho para vocês verem, tá vendo? É o soro mesmo, fininho, opaco, ó Tá lá Certinho, ó, gente Os dois litros, tá? E sempre, viu, gente Tem que coar o soro, tá? Passa o soro na peneirinha E agora o que a gente vai fazer? Mexemos bem O que nós vamos fazer? Nós vamos fechar Isso aqui Deixar abafado por mais ou menos Três a quatro horas Isso é relativo Por quê, gente? Depende se você está em uma época fria Se o dia está frio Se está mais quente Tudo isso influencia Então o nosso primeiro passo é Coalhar o nosso lente, tá? E depois eu vou mostrar O próximo passo E a gente vai mostrando tudo direitinho Com o grado? Pessoal, o que é importante? Tá? Agora a gente tampar Então eu gosto muito dessa vasilha Porque Ela fica bem vedada Isso tudo ajuda A ter um resultado melhor E mais rápido Então suponhamos que a pessoa Não tem uma vasilha assim Ela vai usar o quê? Um balde Vai usar uma peça grande Que dê para colocar o lente Só que aí o que tem que fazer? Se essa peça que vocês forem usar Não tiver tampa Aí vocês vão fazer assim, ó Vocês pegam a peça O balde Ou o que for Que vocês estiverem usando Vamos colocar um pano E aí vem com um peso qualquer Uma tampa pesada Um tabuleiro Alguma coisa E põe por cima Para a gente tentar Abafar isso aqui Ao máximo Porque a gente precisa Desse calor interno Tá bom? Pessoal, o que é importante? Sempre colocar o nosso leite Num lugar mais quente Não tem necessidade de pôr direto no sol, não Mas num ambiente que seja quente Onde vocês estiverem Combinado? Pessoal, olha aqui Depois de Três horas e meia Quatro horas O que que virou O nosso leite Que a gente colocou o coal O coagulante Olha aqui nosso leite Que maravilha Olha aqui o soro Agora o que que nós vamos fazer? Nós vamos cortar A nossa coalhada Que é isso aqui O leite Que coagulou O que que é cortar? Olha aqui Vem ver A gente pega uma colher E vai fazendo assim Por quê? Fazendo assim Gente A gente consegue Fazer com que o soro Saia da massa Entendeu? Que ele separe Porque a gente não quer Esse soro aqui E é esse soro aqui Pessoal Que a gente vai escorrer Que ele vai ser utilizado No próximo queijo Olha que beleza Gente Pode fazer assim também Olha que beleza É isso aqui Então cortar a massa Gente É isso aqui Não precisa ser faca não Com a colher mesmo Gente Olha aqui Olha aqui Cortei mais um pouco Olha que beleza Tá vendo? Ó Bem cortadinho Agora a gente espera Um pouquinho Só para o soro Soltar mais E ficar mais fácil Da gente tirar Combinado? Pessoal Olha aqui Que maravilha Vem aqui pertinho Ó Cortei a massa Né? Esperei 10 minutos Olha como o soro Subiu Agora o que a gente Vem fazendo Olha aqui Tanto que fica mais fácil Ó Ó Então nós vamos tirar Mais ou menos Gente Uma jarra dessa De soro Então vou tirar Esse soro aqui Pessoal É o soro Para fazer um próximo queijo Tá? Ah Suponhamos que Que tenha tirado O soro De um queijo fresco Quando a gente Vai fazer o queijo fresco Gente É igualzinho Isso aqui Mas a gente Só põe o quadro Não põe O soro Tá? Então Olha aqui Que beleza Ó Facinho de tirar Ó Só enfiando Ó Se vier um pouquinho De massa Não tem problema Depois a gente Passa na peneira Isso aqui Por que? Gente Fica mais fácil A gente tem que tirar Porque nós vamos Acrescentar agora A água morna Nisso aqui Ó Por que? Que que a água morna Vai fazer? Vai ajudar a soltar Mais ainda o soro Porque eu não quero O soro na minha massa Olha que beleza Ó Então gente É mais ou menos A jarra toda Ó Olha que beleza Pessoal Olha aqui agora O jeito que ficou Olha aqui Então eu tirei Uma jarrona dessa aqui Ó Que é mais de dois litros E vai ficar essa quantidade O que que nós vamos fazer agora? Acrescentar A água Quente Como que essa água quente? Gente A água não pode estar fervendo Pessoal Olha aqui O ponto da água É esse aqui Ó Quando começam a sair As bolinhas lá no fundo Ó Não pode ser a água Fervendo mais do que isso aqui Tá claro? Pessoal Então vocês viram o ponto da água Então fez as bolinhas no fundo Gente Tá no ponto Aí o que que a gente vai fazer? Nós vamos pegar essa água Morna E vamos jogar Lá dentro tudo E agora nós vamos Vamos mexer Olha aqui Gente Joguei água quente Vou fazer aquele mesmo processo Né? Vou mexer Então até lá no fundo Gente Porque a massa lá no fundo Ó Ela fica Gente Por que de pôr a água morna? Porque a água morna Ela vai ajudar A massa a descer E liberar todo o soro que tá nela Que é o que a gente quer O queijo de trança Ele não tem soro Depois nós vamos colocar Pra escorrer Combinado? Pessoal Olha aqui Olha o latão Esse latão É lindo Então pode fazer no latão Sim Tá? Então vai fazer o mesmo processo Dentro do latão Só que o latão Não tem a tampa Quando não tiver a tampa Vocês vão colocar um pano E um peso por cima Por quê? Tem que abafar bem Pra gente ter uma massa boa Pra ter um resultado bom Então pra chegar nesse ponto aqui Gente Eu deixei hoje a nossa massa Quatro horas Tá? Então nós colocamos cedo E depois de quatro horas Que nós estamos fazendo Esse processo de cortar Então quem não tiver o latão Quem não tiver uma lata qualquer Olha aqui que legal Esses baldes com tampa Vocês acham um em 99 Vocês acham em supermercado Olha aqui É um balde Então ele tem uma tampa boa Quando tiver a tampa A gente não tem necessidade De pôr o pano E o peso por cima Tá bom? E o latão de vocês também Se tiver aquela tampa Não tem problema Então dá pra gente fazer Em qualquer uma dessas peças Tá bom? Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos escorrer A nossa massa Olha aqui de pertinho de novo Olha o tanto de soro Que já soltou mais Depois que a gente colocou A água quente Tá vendo? A massa ela desce toda Aí qual que é o segredo? Gente Olha a peneirona Nós vamos usar uma peneirona Olha que linda Tá? Uma peneira grande Vamos colocar Olha o tamanho do pano Esse pano Por que que ele tem que ser grande? Porque é esse pano Que a gente vai juntar E depois a nossa massa E põe ela pra acabar De escorrer total Então agora aqui O que é que nós vamos fazer? Nós vamos virar A nossa massa Olha que beleza Olha que beleza Olha que de pertinho A nossa massa Aí qual que é o segredo aqui Gente Toda hora vem Faz assim ó Pra massa Escorrendo todo o soro Pessoal Então vamos lá Pra gente escorrer Olha que beleza Joga a massa pra um lado Olha que lindeza Que tá essa massa Gente Olha que espetáculo Vem aqui de novo Ó Olha que ela Ficando lisinha Que linda E aí a gente vai fazendo assim Joga pra um lado Joga pro outro Pode vir com a colher Gente E separar assim um pouco Ó Pra sair bem o soro Ó Ó que beleza Ó o soro pingando Gente Aí vem de novo Joga pra um lado Joga pro outro Gente Então vamos lá Isso aqui ó Então fizemos pro lado Fizemos pro outro Olha a massa linda Chega aqui pertinho Olha que maravilha Gente Que tá Então agora O que que nós vamos fazer Gente Olha o pano O tamanho que é Nós vamos juntar As quatro pontas Tá Assim E vamos fazer o que Uma Trouxinha Olha que linda Aqui tá vendo Que tá escorrendo Agora nós vamos Amarrar isso aqui E vamos deixar E vamos deixar Até final do dia Isso aqui escorrendo Porque o soro Tem que sair Todinho Da nossa massa Olha que beleza Gente Olha o que que rendeu Turma Isso aqui tinha Um dez litros de leite Olha o tanto de massa Que deu só Turma Olha aqui que beleza A nossa massa Vem aqui de pertinho Ver Agora o que que nós vamos fazer Nós vamos pegar Esse pano Essa ponta Colocar pra cá Essa ponta Colocar pra cá E as duas Pontas Gente Nós vamos Amarrar Nessa colher De pau Maravilhosa Gente Olha o tamanho Isso aqui Que coisa linda Aí nós vamos Colocar aqui E vamos Amarrar As duas pontas Por que gente Nós temos que escorrer Todo o soro Desse queijo Amarrei aqui E aí gente Olha aqui Que coisa linda Pessoal Olha só Olha aqui ó Tá vendo Que tá pingando Aí onde que nós vamos colocar Vamos colocar Num balde A colher Ai Lília Eu não tenho uma colher linda Desse jeito Desse tamanho Vai usar uma colher menor Tá E vocês vão Pendurar o saquinho A trouxinha Ó E põe em algum lugar Pra escorrer Desde que Gente A massa não fique encostando Onde tá escorrendo o líquido Ela tem que ficar suspensa Seja numa bacia Enfim Onde der pra ficar Linda né gente Eu tô encantada Com a minha trouxinha E é isso aí Agora nós vamos esperar Pra gente mostrar O terceiro passo Combinado Pessoal Então agora O que que eu acabei de fazer Desamarrei o nosso queijo Né Que tava pendurado Pra escorrer o soro Então tem três horas e meia Que a gente colocou Pra escorrer Tá Então como é que a gente faz o teste A gente desamarra E pega a peça Olha aqui Não tá pronto ainda Por quê? Olha aqui Você aperta e tem soro Não pode Não pode ter soro Então o que que a gente vai fazer Qual que é o teste bom? Quando você abre Tá aquela bolona de queijo Aí a gente parte assim Ó E a gente consegue ver Ó Olha aqui Quando você espreme Ó Olha aqui Tá vendo que tem soro Gente Ó o soro aqui Ó Aparecendo na minha mão Não pode ter soro Então nós vamos fatiar Tá Desse jeito E vamos voltar pro pano E colocar mais uns 40 minutos Pra acabar de escorrer esse soro Porque não pode Então vamos cortar aqui Mais uma fatia Ó Que é do jeito que a gente vai cortar Depois Pra fazer o queijo Ó Então a gente corta assim só Pessoal Por que que nós vamos cortar agora? Pra ajudar Fazer com que o soro saia De forma mais rápida Pessoal Então O que que a gente fez? Cortamos Né? Porque a massa tá com soro ainda Aí como é que a gente faz? A gente volta aqui Vem aqui de pertinho Pra vocês verem E a gente vai fazendo assim ó Organiza de novo a massa aqui ó Desse jeito E depois nós vamos amarrar Exatamente como a gente fez Aquela hora ó Então vamos montando assim ó Ó Isso acontece viu gente Mesmo tendo esperado Três horas e meia De vez em quando Com três horas e meia Você já corta a massa Ela tá perfeita Né? Corta a massa Tá com um pouquinho de soro Deixa mais um tempo Então isso às vezes acontece sim Tá? Então fizemos isso O que que a gente vai fazer? Naquele esquema né? Põe duas pontas pra dentro E aí vem com as duas pontas grandes Vem gente Dá uma apertada assim ó Ó Pra ajudar o soro Sair mais um pouco ó Como se a gente tivesse a maçã Num Num amassa ó Aperta Olha aqui Olha o tanto de soro Gente Que saiu aqui Chega aqui pertinho Só de amassar Pessoal Olha aqui ó Tá? Então agora A gente pega E Amarra no pau Aquele mesmo esquema Amarra E olha aqui Que lindo ó Nossa trouxinha De novo E colocar Pra escorrer Então vamos pegar O balde ali Nosso de novo Né? E vamos colocar Pra escorrer Ó É isso aqui Agora nós vamos esperar Mais uns 40 minutos E aí já tá no ponto Certinho Da gente Fazer nossas trancinhas É isso aí Pessoal Ó Então agora É a hora Da gente fazer O nosso queijo Então já mostrei Que o queijo ainda Tava com soro Olha aqui Ele tá todo escorrido Olha lá que beleza Olha o tanto de soro Olha aqui de pertinho Que ainda a gente conseguiu Depois daquela hora Que a gente fatiou ele Então agora É o ponto Então Deu mais ou menos A gente colocou Duas e meia Quatro horas Pessoal Então vamos lá Então abrimos Né? Por que que ele tá fatiado? Porque a gente teve Que cortar com antecedência Então aqui Tavam três horas e meia De queijo Que a gente deixou escorrendo Nós abrimos e vimos Nós abrimos e vimos Que ele tava com soro Mas quando fica No tempo certo Ou às vezes Escorreu direitinho Não tem necessidade De fatiar E voltar ele Pro pano Como nós fizemos Então aqui Ele não ficou a bola De novo Porque a gente Fatiou e continuou Com ele escorrendo Então agora O que que a gente vai fazer? Nós vamos fazer O queijo de trança Primeira coisa Que nós vamos fazer Fazer a salmoura Do queijo de trança Tá? Então em cada vasilha Dessa aqui Tem três litros de água Pra cada três litros de água Olha que bem de pertinho Eu vou colocar Duas colheres de sopa Tá? Pra cada três litros de água Então eu coloquei aqui Ó Ó E é isso Tá bom? Então duas colheres de sopa De sal Pra cada três litros de água Então isso aqui gente É a salmoura Onde a gente vai Colocar a nossa trança A nossa cabacinha Depois que fizer Então vamos lá Então aqui gente Se tivesse a bola inteira Vocês iriam fatiar a bola Com mais ou menos Dois centímetros Tá? Igual vocês viram Cortando antes E aí forma aquele pedaço bonito Que vai dar uma trança Então vamos lá Qual que é o segredo disso aqui? Nós temos que Colocar ele na água quente Gente a água Pessoal Não pode estar fervendo Olha aqui Pode estar fervendo Tá? É uma água morna Olha aqui Bem pertinho aqui Eu já coloquei água quente Que eu mostrei pra vocês Nessa água aqui Pessoal Eu não menti não É aquela panela Que vocês viram Eu coloquei Umas três colheres De sopa de sal Tá? Então olha aqui Já coloquei um pedaço grande Qual que é o segredo Do queijo de trança? É isso aqui Nós vamos derreter A massa Vai virando Até da liga Que a gente quer Ó Virando E sempre Viu gente Quando for fazer Esse queijo de trança Luva na mão Fica higiênico Ajuda na questão Do calor A hora Pra não queimar a mão A hora que a gente vai fazer A trança Tá? Então é isso aqui Ó A gente vai amassando Até dar o ponto Ideal Pra gente pegar E fazer A nossa traça Então hoje O que que nós vamos fazer? Vamos fazer trancinha Vamos fazer uma cabacinha Vamos fazer nozinhos Tá? Pessoal Olha aqui Que que eu tô fazendo Vem aqui de pertinho Pra vocês verem Ó A gente vai dobrando Assim ó Com a colher Ó Olha que beleza Ó Vai fazendo assim Ó Ó Olha que coisa linda Gente Olha isso aqui Gente Essa liga Que maravilhosa Que eu quero Olha que beleza Isso aí Olha aqui Gente Então vamos lá Pra nossa primeira Trança Pessoal Já mostrei Essa coisa linda Vamos lá Vou mostrar De novo aqui Olha aqui Essa liga linda Que eu quero Olha aqui Que coisa linda Gente Olha que maravilha Ó Então nós vamos Pra nossa primeira Trança Então como que a gente Vai fazer Pessoal É isso aqui Ó Ó Ó Então tô aqui Com a massa Agora nós vamos Esticar a nossa massa Olha que beleza Ó Por que que tem Que usar a luva Gente Porque com a luva Né Fica lógico Higiênico E ajuda A proteger E não queimar Nossa Nossa gente Olha isso aqui Que coisa linda Olha que maravilha Então vamos lá Como gente Que eu vou fazer Minha traça A traça é assim Ó Vocês esticaram Né Olha que beleza Aí nós vamos Pegar essa parte Aqui ó E colocar no meio A pontinha Tá E vamos Trançar Ó Olha que lindo Olha que lindo Isso aqui ó Vamos fazer a Trança Sem Cortar as Pontas Vocês viram Que eu não Cortei as Pontas Olha que linda Que tá ficando A trança Gente Eu não corto Hora nenhuma A trança Gente Ela Eu só ponho A pontinha Lá daquele jeito Olha isso aqui Olha que fofo Que ficou Olha a nossa Trança Olha isso aqui Olha aqui Agora o que Que a gente vai fazer Logo a gente Tem que pôr Na salmoura Por que Gente Tá 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 quente Então você tem Que pôr na água Fria Pra ela não Pra ela manter O formato bonito Dela Na água Com sal Então vamos Pra nossa Próxima Trança Gente Olha aqui Vamos pra nossa Segunda Trança Pessoal Olha o que Que é importante Chega aqui pertinho Vocês estão vendo A cor que a água Ficou Essa cor da água Quando ela fica Muito opaca Assim O ideal é Que jogue na pia E pro próximo Ponha A água É limpinha Que tá lá Aquecida No fogão Tá Então olha aqui Gente Pessoal Olha aqui Que maravilha Então vamos lá Olha pra ver A liga Que coisa linda Gente Olha a liga Desse queijo Uhul Vamos lá Então agora Nós vamos Fazer mais uma Trança Como que é a Trança Gente Aí tá vendo A gente vai dobrando Assim ó Ó E é isso Então tiramos Da água quente Essa água Vai pra pia Vamos descartar E ó Ó Olha aqui Gente Enquanto ela tá quentinha Ela vai abrindo Ó Ó A gente vai abrindo Ó Tá vendo Só esticando A massa Olha que coisa linda Gente Liga perfeita 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 Olha aqui Ó Estica assim E vamos pra mais uma trança Olha que beleza Ó Então o que é que nós vamos fazer Estamos aqui com a parte Vamos pegar Essa ponta aqui Gente Tá vendo que eu não cortei Coloco ela aparecendo E venho trançando No ar Gente Olha aqui Que coisa linda Olha isso aqui A facilidade Tá vendo Vocês vão trançando No ar Ó Ó Ó Um pouquinho Fica melhor Pra vocês verem A gente tá trançando Ó Trançando no ar Mas aqui Fica mais fácil Pra vocês verem E pra ela não esticar tanto Olha que linda Que tá ficando E assim a gente vai Ó Então não foram Três pedaços cortados A gente simplesmente Pôs Pra ficar Nossa Olha que fofura Gente Olha mais uma trança Linda Ó Aí vai Pra salmora Gente Olha aqui Que beleza Isso Agora nós vamos fazer Uma cabacinha E vamos fazer O queijinho De De Os nozinhos Tá Pessoal Olha que lindo Vou mostrar pra vocês Mas ó Ó Olha que linda Que ficou a cabacinha Por que que eu separei Ó Fiz o biquinho A gente faz assim Ó Vou ensinar direitinho Pra vocês Aperta Olha que fofa Que ela ficou Por que que a gente Usou a bacia Porque ela tem que ficar Toda mergulhada Na bacia Pra ela ficar bonita Tá Porque a massa Tá quente Ó Ó Olha lá Ai que fofa Gente Olha que linda A cabacinha Agora eu vou mostrar Pra vocês Passo a passo Como faz a cabacinha E os nozinhos Combinado? Chega aqui Agora nós Já amassei Ó Agora nós vamos fazer A cabacinha Qual que é o segredo Da cabaça Gente Põe aqui Olha aqui Bem de pertinho Aperta assim Um pouco com a colher Ó Pra massa esfriar Um pouquinho E aí vem Dobra assim Ó Ó Aperta Dobra de cá Aperta E vem Dobra essa ponta Aqui Aperta E essa aqui Aperta Pronto Aí já deu tempo Dela esfriar Aí nós vamos fazer A cabacinha Então A gente vem Apertando assim Pra fazer aquele Biquinho bonito Ó Ó Nossa gente Olha que fofura A cabacinha E faz assim ó Enfia pra fazer Aquela pontinha Bonitinha Olha aí Toda redondinha Ó Tá vendo? Aí ela não faz Aquelas pregas Fica toda lisinha Olha que fofa Olha que linda Gente Olha que linda Aí ó Agora nós vamos Colocar ela Na Salmoura Aqui junto Com a outra Ó Vamos apertar Bem o biquinho Dela Ó Ó Tá vendo? Essa eu apertei mais Ó Formando um biquinho Mesmo Ó Ó Deixa ela descer Um pouquinho Ó Tá vendo? A massa mole Ó Ela desce E faz um formato Não tão redondinho Ó E aí a gente põe na água fria Ó Ó Que fofa Olha que linda Gente A cabacinha Olha que fofinha Olha É isso aí pessoal Então Vamos colocar aqui na água Apertar bem o pescocinho Dela Isso aqui a gente chama De pescocinho Tá gente? E vamos colocar na água Apertar mais um pouquinho Olha que fofa Gente Olha que bonitinha Não ficou linda? Vamos pra mais uma trança Então eu quero ver Todo mundo aprendendo Né? Já fiz três tranças Olha que bonito Vamos esticando a massa Vamos esticando a massa Olha que beleza É isso aqui ó Vai esticando a massa Eu gosto de apoiar Porque às vezes vai esticando demais Ó Não pode ficar grossona E nem muito fina Ó A ponta aqui Tá vendo? Que tá mais grossa Vem afina ela Ó Ó Aqui tá mais grossa Também afina Ó Então é isso aqui ó Nada de muito fino Nada de muito grosso Olha aqui Então vamos lá gente O que vocês vão fazer? Pega a ponta E vem aqui ó E calcula mais ou menos Ó Tá vendo? Altura ó Ó É isso aqui Pôs a pontinha Eu começo Eu começo a trançar Olha que coisa linda Gente Trançando no ar Pra vocês verem Que não tem mistério Olha aqui Trançando no ar Ó A mão deve tá atrapalhando Mas vamos acabar de colocar ela aqui Pra vocês verem Olha aqui Que linda Ó Trancei ela praticamente que no ar Ó Vem aqui Enfia a pontinha aqui ó E a gente faz Esse acabamento Lindo da nossa trancinha Olha que fofa Olha que linda Aí Vamos pra nossa terceira trança Agora vamos lá pra salmoura Né? Que tá água com sal Por quê? Quando você põe na água fria Ela logo começa a endurecer E mantém o formato bonito E agora eu vou ensinar o nozinho Tá bom? Gente Olha aqui Agora eu vou fazer os nozinhos Então nós temos que esticar a massa Tá? Então tem nozinhos Tem nozinhos pequenos Nozinhos grandes Nós vamos fazer o nozinho médio Olha aqui Estiquei Nossa gente Olha a liga que tá Que tá até soltando aqui Olha aqui Isso aqui pessoal Agora como que eu vou fazer o nozinho? Ó Eu afinei Né? Deixa eu afinar dessa parte aqui também Afinei Ó Ó Aí como que é o nozinho? Bem de perto aqui ó Eu venho E faço assim ó Ó Olha que fofinho gente Ó Então venho aqui E corto o meu nozinho Venho de novo Estico um pouquinho E venho E faço o nó Aquele a ponta ficou pequena Ficou mais difícil Ai gente Olha que fofura Mais um nozinho Ó Vamos colocar neles aqui Depois eu mostro Ó Esticando Pra não ficar tão grossa Ó Estico assim Venho ó E dou um nó Eu vou dar uma volta Como se eu estivesse dando um nó em alguma coisa Olha que lindo esse aqui gente Olha aqui que fofo Ó Nozinho Ah Lilian Eu gosto de nozinhos menores Então tem que afinar mais Entendeu? Aí você tem que esticar mais a massa Pra massa ficar mais fininha Ó Vem aqui de pertinho Olha aqui Mais um nó Ó Olha que fofo Mais um nozinho Vai pra água Volta aqui Vocês viram que ela começou a soltar Ó É quando esfria Aí a gente põe na água quente de novo Só pra ela amolecer de novo Ó Então pus mais aqui Porque às vezes quando a gente espera demais Ela acontece isso Ó Então eu venho aqui E ó Mais um nó Nossa Olha aqui Que fofura Gente Olha que bonitinho Vamos lá Mais um Tá gente Tem que cortar Que fica mais fácil Tá Quando corta Eu vou deixar aqui ó Vamos pôr mais um pouquinho aqui Aí Só pôr na água quente Gente que estica do jeito que você quer Ó Tá vendo Porque quando esfria Você já não consegue esticar Olha aqui Agora eu coloquei mais fininho esse ó Vamos fazer um nozinho ó Mais delicado Tá vendo Então De acordo com a grossura Que fica a sua tira Né É o jeito que vai ficar o seu nozinho Então se quer um nozinho menorzinho Olha esse aqui Ó Olha o tamanzinho desse que eu fiz Estou fazendo vários tamanhos Gente Pra vocês sentirem Ó Vamos esquentar aqui mais um pouquinho Ó Essa água aqui tá quente Tá vendo Ó Aí é só esquentar gente Que você consegue afinar E aí O nozinho Você define O tamanho que você quer Pessoal Um detalhe Que eu não falei Depois que a gente coloca os queijos Na salmoura Vocês vão deixar mais ou menos Uma hora Uma hora e meia Tá Pra ele acabar de pegar o sal suficiente Aí vocês vão escorrer Né Vão colocar num prato Façam um filme plástico Ou colocar dentro de um saquinho Aí vocês podem proteger Do jeito que vocês quiserem E outro detalhe Quando fizerem Algum local Uma quantidade muito grande E vê que não vai consumir Vocês podem congelar Que fica um espetáculo Aí quando forem comer Tiram uma hora de antecedência Ele chega na temperatura ambiente E fica maravilhoso Ele congelar Pessoal Então olha aqui O que a gente conseguiu fazer Chega aqui pertinho Conseguimos Com dez litros de leite A gente conseguiu fazer Três traças Conseguimos fazer Dez nozinhos E conseguimos fazer Duas cabacinhas Tá? Com os dez litros de leite Pessoal O que vocês tem que lembrar Que o segredo desse queijo Chama-se soro O soro do queijo anterior Mas o ideal É que esse soro Seja tirado De no mínimo Três dias pra trás Então três Quatro Cinco dias Por quê? Esse soro Tem que estar azedo Então vocês vão cheirar Ele tá aquele sorinho azedo Então isso Que dá liga Que faz com que Você com quatro Cinco horas Você consiga fazer Seu queijo Quando o soro Não está muito azedo O que que acontece? Às vezes demora A liga Tem gente que faz Num dia E vai conseguir A liga Só no outro dia Então isso é muito importante Tá? Lembrando que o soro Pode ficar fora da geladeira Até dez dias E se precisar Depois coloca na geladeira E ele dura Mais dez dias De geladeira Combinado? Pessoal É isso aí Espero que vocês Tenham gostado E vamos Para o nosso próximo vídeo Aproveitem a receita Qualquer dúvida Vocês podem me falar Passar um whatsapp Podem responder Perguntar Aqui no youtube E curtam Inscrevam Se ajudem a divulgar Porque esse queijinho Realmente é um escatado Obrigada Um beijo grande E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo